Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo para o canal da TV Uneb, assistam! Oi gente, esperemos que estejam todos bem. E no episódio de hoje, nós traremos um pouco de literatura de mulheres negras através da indicação de livros. E para isso, nós temos duas convidadas que irão participar do vídeo e contribuir com a gente. Então, gente, pedimos para nossas convidadas indicarem um livro de uma escritora negra de língua inglesa que elas leram recentemente e que, de certa maneira, marcou. As convidadas vão contar um pouquinho da história, vão falar quem é a escritora e também vão dizer as emoções que sentiram ao ler o livro. Nossas convidadas, Tatiana Oliveira e Rafaela Oliveira, sejam bem-vindas. A palavra é de vocês. Olá, meninas. Eu sou Tatiana e o livro que eu vou indicar para vocês é da autora Maya Angelou. Maya Angelou é uma escritora e poetista dos Estados Unidos com uma escrita poética e poderosa. Este livro que eu vou indicar para vocês possui uma narrativa que toca, emociona e transforma profundamente o espírito e o pensamento de quem lê. Este livro me marcou por se tratar de uma autobiografia carregada de sofrimento e superação. A história fala sobre racismo, abuso e libertação. Este é o livro Eu Sei Por Que Um Pássaro Canta na Gaiola. É um livro que deve ser lido aos poucos, porque tem trechos que tocam profundamente na alma e a gente precisa de tempo para poder absorver. A leitura deste livro vale muito a pena. Eu sou Rafaela. Um livro que me marcou muito foi o livro No Sweetness Here, da escritora de Gana Amatay Du. Um livro que foi lançado nos anos de 1970 e que chega até mim, mais ou menos, na graduação, ali no ano de 2006 e 2009. Bom, Amatay Du, ela é uma escritora de Gana, como eu já falei, e ela é herdeira do movimento pan-africanista, ela é uma ativista do movimento pan-africanista, que é um movimento que buscava a unidade do continente africano, a emergência das vozes daquele continente e buscaram fazer isso através de uma produção estética e saística. E No Sweetness Here, que é a coleção de contos que eu falo para vocês agora, ela, sem dúvidas, traz bastante essa fase da autora. Então, quanto na graduação eu li esse livro, eu tive acesso a um conto dele, na verdade, através de uma aula, que foi o conto For Whom The Things Never Chant, Para Quem As Coisas Nunca Mudam. E o que mais me chamou a atenção naquele momento, naquela leitura, era como a linguagem daquelas personagens parecia a linguagem da minha avó. Então, eu cresci em uma família de adultos, eu fui criada pela minha avó, e minha avó, por sua vez, cresceu em uma fazenda, não concluiu os estudos, mas é uma pessoa muito sábia com a vida, então ela, e essas análises de vida dela, ela expressa muito através das metáforas, dos causos, dos ditos populares, tal qual que eram os personagens daqueles livros, que naquele momento faziam uma análise do cenário político, político, pós-independência de Gana. Então, uma das críticas que a autora traz em sua literatura é exatamente como os efeitos da colonização naquele país, naquela cultura, então, como que esse neocolonialismo agora afetava aquela comunidade, sobretudo as mulheres, como essas mulheres estavam excluídas dos espaços, como elas estavam destituídas politicamente, sobretudo sendo Amataydu uma herideira, uma representante do povo Akan, da tradição Fante, que por sua vez é uma tradição matrilinear, ou seja, as heranças estão ligadas às mulheres, bem como as propriedades são passadas através das linhagens matrilineares. E, com o efeito da colonização, a autora observa que há uma destituição desse lugar de poder, sobretudo das idosas. Então, nessa coleção, No Sweetness Here, personagens femininas estão em cena, e esse dilema é enfrentado com a colonização. Me chamava a atenção as semelhanças e dissemelhanças daquele livro comigo, com a minha vida, com a política do meu país. Não porque eu posso ler Gano e ler o Brasil, mas como que algumas questões se aproximam e também se afastam e me permitem ler aquela cultura a partir dos escritos literários de Aido, que, por sua vez, ela politiza a literatura. Então, eu adquiri, naquele período eu fiquei com fome desse livro, então eu busquei ele, encontrei ele em O Sebo. E aí, pude conhecer mais outros contos dessa coleção, que trazem muito fortemente essa questão da emancipação feminina. E muito a partir de uma análise política, eu acredito que também, por ser a graduação, um período de formação política muito forte na minha vida, tudo aquilo me chamava muito, me dava uma missão, uma missão que eu me sentia compelida a ser uma intelectual também, que de alguma forma pudesse falar sobre o seu país, libertar as mentes. Eu acho que livros têm momentos e você também pode ter novos momentos com uma leitura que você já fez. E cada vez que eu volto para ler, eu recebo uma nova mensagem, eu recebo de um novo lugar. E eu me apaixonei tanto por essas obras que esse livro, ele ainda não tem tradução para a nossa língua, e ele tornou-se o meu projeto de doutorado, essa missão aí que é traduzir algumas das poéticas de nosso Witness Year para a nossa língua. Então, desde a graduação, é um livro que vem aí me acompanhando, sem dúvida. O livro que eu indico a vocês é o livro de Alice Walker, A Cor Púrpura. O livro A Cor Púrpura, de Alice Walker, é um romance epistolar, isto é, é um romance escrito através de cartas. São cartas que a protagonista Celi escreve para Deus e para sua irmã Nett. Em sua obra, Walker traz temas de extrema importância, como o racismo, o sexismo, o difícil papel da mulher negra em uma sociedade patriarcal. O Walker conta a história de Celi, uma mulher negra que era totalmente submissa à figura masculina, mas que encontrou caminhos para se tornar uma mulher de sucesso, uma mulher independente, para se tornar uma mulher empoderada. A leitura deste livro nos traz uma certa indignação, mas também nos desperta um sentimento de persistência, um sentimento de resistência também. O livro A Cor Púrpura, de Alice Walker, é um livro que nos traz muitas reflexões. E é um livro que eu super indico para vocês. E o livro que eu escolhi para indicar aqui foi esse, que é Kindred, Laços de Sangue, da escritora afro-americana Octavia Butler. E esse livro foi publicado originalmente em 1979 e é narrado pela personagem protagonista Dana, que é uma jovem escritora negra que mora na Califórnia, nos Estados Unidos, na década de 1970. E em um certo momento em que a Dana estava arrumando algumas coisas em casa para uma mudança, de uma forma inexplicável e sem que ela pudesse controlar, ela volta no tempo e é transportada para a cidade de Maryland, nos Estados Unidos, para o início do século XIX, que era uma época em que o país estava sob o regime da escravidão. E ela foi parar em tempo e espaço, que depois ela descobre que é onde viviam seus antepassados. E entre idas e voltas no tempo para esse local, Dana passa por muitas situações dificílimas em que ela precisa sobreviver. Porque imaginei uma mulher negra, como que uma mulher negra seria recebida lá naquela região dos Estados Unidos nessa época. E essa foi uma das leituras que mais me marcaram e a que mais me marcou no passado. É aquele tipo de leitura impactante, de uma história forte, pesada e angustiante, que algumas vezes eu tive que pausar para poder respirar e pensar e processar aquilo tudo. E a escritora Octavia Butler é uma das maiores escritores de ficção científica da contemporaneidade, um gênero que é majoritariamente nominado por homens brancos. E inclusive ela chegou a ganhar importantes prêmios de ficção científica nos Estados Unidos. E em suas narrativas, as protagonistas mulheres negras se destacam em plots que levantam discussões sobre raça, gênero, poder e outras questões sociais. Não vale muito a pena conhecer essa escritora. A escrita dela é primorosa e eu acredito que não tem como ler uma obra dela e não sair mudada. Agradecemos a participação da professora Rafaela Oliveira e Tatiana Oliveira, que contribuíram para a gravação desse vídeo. Foi um vídeo curto, mas um vídeo de extrema importância, pois trazemos autoras e obras que trazem o protagonismo da mulher negra, que levantam a voz da mulher negra, que muitas vezes é silenciada por uma sociedade racista e patriarcal. E foram textos que atravessaram a nossa traditória acadêmica e a nossa formação leitora, que contribuíram para que nós pensássemos em uma educação transgressora e antirracista. E nós esperamos que vocês que estão assistindo esse vídeo tenham gostado. E caso vocês conheçam algum desses livros, dessas escritoras, ou tenham lembrado de algum outro que gostam, sintam-se à vontade para compartilhar conosco. E até o próximo episódio. Muito obrigada! E até o próximo episódio.